Olá, sejam bem-vindos ao canal de Orquídeas, sejam muito bem-vindos mesmo. Hoje eu vou falar para vocês sobre o cultivo de sapatinhos, porque eu fiz o outro vídeo semana passada, mas eu mostrei meus sapatinhos e ficaram todos encantados com os meus sapatinhos. Na verdade, são papiopédia, uma planta asiática, suporta um calor de até 30 graus, até 10 graus também. Então, eles se adaptaram muito bem ao nosso clima. Gosto de muita umidade, cultivada geralmente no lugar onde vocês colocam suas paleonopes, o lugar mais escuro do seu orquidário, entendeu? Por ele ser uma planta asiática, então, mas de lugares úmidos, eles preferem lugares mais sombrios, não sombrios, tem que ter claridade, tipo um sombrite de 80%, você ainda vai pôr debaixo das suas outras orquídeas, entendeu? Para que ele possa vir lindos e maravilhosos assim, tá vendo? Vocês também têm que tomar muito cuidado com o papiopédio, entendeu? Porque é uma planta que tem umas folhas não tão grossas, tá vendo? Essa tem um pouquinho mais grossa, mas se você não fizer a rega certa deles, que é necessário, as pontas deles vão se queimando, tá vendo, né? Se queimando, vão se desidratando. Esse é um sinal que a sua papiopédia está precisando de mais umidade, mais rega. O substrato que eu faço para ela, eu vou passar aqui para vocês, que eu ganhei um sapatinho, acho que ele é ano, nesse sapatinho, e eu vou mostrar para vocês qual que é o substrato dele. Lembrando que o substrato que eu faço, ele é a base de perlita, terra vegetal, entendeu? Casca de pinos e carvão, dos mais tristuradinhos. Mesmo assim, ainda eu ponho uns dois, três dedos de drenagem no fundo, para que eles possam molhar, se encharcar, mas a água passar, entendeu? Porque a intenção não é que eles fiquem encharcados, e sim hidratados, sempre hidratados. E esse substrato, gente, pelo sapatinho gostar de substratos mais ácidos, Então, você pode plantar ele, depois de uns cinco, seis anos, você replantar ele de novo, porque eles gostam de substrato mais ácido. Eles não é tão exigente quanto o substrato, como uma cateleia, que sempre você vai ter que ficar trocando, porque elas não gostam de substrato ácido, um dendróbio, né? Um cataceto também, conforme eles vão passando o meio do tempo, que eles começam a ficar ácido, eles começam a derreter os bulbos, né? E é uma planta de fácil cultivo para mim, entendeu? Eu ganhei esse papel, esse papel pédio de uma amiga minha, olha. Que gracinha esse papel pédio. Esse é o Leano, é o mais conhecido por todo mundo. Eu acho que é Leano o nome dele mesmo. Só para você ver, ó, como eu fiquei um dia, dois dias, ele tá ali parado comigo, e as folhas dele já secou, porque eu não fiz o replante. Eu tava sem tempo de fazer vídeo, então eu falei assim, quando eu vou fazer o vídeo, eu já replanto para ele ver qual que é o substrato, tanto que você vê que a ponta já começou a querer ficar desidratada. Mas aí vocês vão vendo esse daqui, vocês vão acompanhar comigo na prática, do dia a dia, que eu sempre vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento deles, quando ele começar a soltar a brotação, né? Ainda não tem, mas ele vai super bem, você pode ter certeza, assim como esses daqui. Os papel pédio gostam também de cálcio, então se vocês sempre puderem estar passando cálcio de três em três meses, passando um cálcio, um adubo orgânico no cantinho do vasinho, ou se você quiser também fazer até a mistura no substrato que você vai fazer, melhor ainda, entendeu? No meu hoje eu não vou fazer, mas vocês já sabem qual que é a minha adubação, então eu deixo para sempre estar adubando eles, a todas as minhas plantas de uma vez, né? No caso aqui dele, como essa semana já também é o Ciacrópico, que é um ótimo enranhazador, creio que vai dar um ótimo resultado para eles. Falar também que sábado, sexta-feira, se Deus quiser, não, na sexta não, no sábado eu vou estar lá postando um vídeo de Rio Claro, vou lá visitar a exposição de Rio Claro, e vou estar mostrando para vocês aqueles que não podem ir, né? Quem puder ir, né? Vai ser bem maravilhoso lá, porque as exposições de lá são bem maravilhosas. Mas vamos no que nos interessa, eu vou abaixar o vídeo aqui, licença aí. Olha, o que eu já deixei aqui? Terra vegetal, tá vendo que terra boa, gente? Quando vocês vão comprar uma terra vegetal, vocês procuram pegar uma terra boa, entendeu? Que eles necessitam de terra boa, vocês vão pôr numa orquídea terrestre, de vocês, terra vermelha, porque terra vermelha geralmente fica compacta e eles não gostam. Peguei também pedra brita e também peguei telhas, pedacinhos de telhas quebradas. Tanto pode ser um, como pode ser o outro, para deixar os três dedinhos de drenagem. O que eu vou passar também, pôr também, eu vou misturar um pouco de casca de pino e carvão, desses mais trituradinhos, ó, bem pequenininhos, tá vendo? Olha, desse daqui, e vou pôr também, é, é, vermiculita, tá vendo? Isso daqui é Carolina Soio. O que que tem nessas, nesses vermiculita aqui, gente? Essa, é, esse substrato, ele é muito bem, bom, porque ele retém, ele não retém a umidade, deixa a terra mais airada, entendeu? Essas vermiculita aqui, elas são, não, não retém água, o que facilita mais ainda para o não apodrecimento pafiopédio. Para mim, é o melhor substrato terrestre que tem. Entendeu? Então, eu pus aqui, uma quantidade de, de, de terra vegetal, agora eu vou misturar ela, olha, tá vendo? Vou pôr mais uma quantidade, ó, tá vendo? Que maravilha. Pus um pouquinho desse daqui, agora eu vou colocar, um pouquinho de casca de carbão, casca de pinos, ó, tá aqui, lembrando que essa Carolina Soio aqui, olha, olha, é essa daqui, tá vendo? Essas bolinhas branca, que não retém água, o que deixa o substrato bem airado, entendeu? Eu fazia muito, eu faço muito esses aqui, gente, para minhas suculentas também, quem tiver suculentas, pode plantar aí, eu vou plantar nesse vasinho aqui, ó, transparente, que tem bastante drenagem também, vou adicionar essas pedras aqui, com casca de telha e tudo mais, olha, ó, essa quantidade aqui, tá vendo? Era um vasinho que era de uma orquídea, minha palhaonota, e eu, agora eu misturo bem esse substrato, tá vendo? Deixa ele bem, bem misturadinho, pode misturar com essas pedras aqui junto, que ajuda também, não tem problema algum, que é até bom que ajuda o vaso, a planta ficar mais assentada, você pode misturar um pouco de pedra no meio também, tomando cuidado, que a hora que você for plantar, tá não machucado a raiz, né? E olha, gente, olha, olha, tá vendo? Olha esse substrato, viu como ele fica aerado, não fica compactado, é isso que o sapatinho gosta, tá vendo? Vou pôr uma quantidade, e agora eu vou encaixar esse sapatinho aqui, eu tô muito feliz com esse sapatinho aqui, que eu não tinha esse leano, né? bem centralizado no meio, ela é monopodial não, viu? Embora o crescimento dela seja monopodial, ela é uma planta semipodial, que ela vai soltando os seus brotos, sequentemente, então não é uma planta monopodial, uma planta semipodial, então vocês podem plantar ela no meio, que ela vai encher o vaso, no mais aqui ele vai ficar uns 5 anos plantado aqui, só se não caber mesmo dentro do vaso, e depois que eu vou fazer a troca desse substrato, e aumentar o vaso desse sapatinho, e depois, gente, eu vou colocando aqui, vou apertando bem, porque eles, é difícil de ficar paradinho, tá vendo? Olha, vou apertando ele aqui, ó, e tá aqui, ó, lindamente, bem plantadinho, ele vai para uma parte mais escura do meu orquidário, onde eu cultivo as minhas falionoplas, minhas micro orquídeas, vou estar sempre regando eles, para que as pontas não fiquem feias assim, fiquem ressecadas, adubar ele sempre com calça e colocar, é, ai meu Deus, agora esqueci o nome, sempre me dá um branco, é, adubo orgânico, bocache, entendeu? Sempre vou estar colocando o bocache, a gente esquece também, viu gente, me deu um branco total aqui, e, porque eles gostam mesmo, por ser uma planta terrestre, né, e, podem ter certeza, que eles aí viram as lindas floração, assim como esse daqui, assim como esse daqui também, vocês podem ter certeza, que se vocês fizerem isso, ele vai super bem, o sapatinho é uma planta terrestre, ela suporta o nosso clima, ele gosta de substato bem ácidos, ele não é igual as outras orquídeas, exigente com o substato mais neutro, você pode, vai demorar mais o replante, é uma planta que não vai te dar muito trabalho, pode ser até cultivada dentro de casa, viu gente, no lugar que seja mais escuro, mas que tenha luminosidade, a gente às vezes fala, é um lugar mais escuro, mais assombreado, as pessoas que é polumbreu, sem luminosidade nenhuma, não gente, não são 20% de 80%, a gente pega atualidade também, mas, só com 80%, 20% de luminosidade, que vai atravessar o sombrite, né, porque 80% você já fechou, e vai ser o suficiente para eles, vocês podem ter certeza, que eles vão vir lindos assim, olha que coisa mais linda, não é uma benção de Deus? Então gente, se vocês gostaram, do meu, minhas dicas de cultivo, sobre o sapatinho, entendeu? Dê um like, se inscreva no canal, gratidão, beijos!